Sorrir 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 Quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorrir Vamentindo a tua dor Que ao notar Que tu sorris Todo mundo irá supor Que és Feliz Quando a dor Te torturar E a saudade Atormentar Nos teus dias Tristonhos vazios Sorrir Quando tudo terminar Quando nada mais Restar Do teu sonho Encantador Sorrir Sorrir Quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Cansados Douridos Sorrir Vamentindo a tua dor Que ao notar Que tu sorris Todo mundo irá supor Que tu és feliz Que tu és feliz 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 Feliz